Quero dar-vos as boas-vindas, agradecer a vossa presença, o facto de terem aguardado, os que foram mais pontuais, aguardado um bocadinho. Vamos então hoje dar início à sessão do Out of the Box relacionado com o hidrogênio verde. Portanto, sejam então todos mais uma vez muito bem-vindos a esta terceira sessão do Out of the Box, um conjunto de seminários que é dinamizado pela Leiria Business School e que abordam diversas temáticas inovadoras e tendem a ser também aulas disruptivas, tendo como principal objetivo a partilha de ideias e opiniões sobre tendências, produtos, processos ou serviços fora da caixa, como o nome indica, e que passam por abrir também oportunidades às empresas. Portanto, vou passar a apresentar, o meu nome é Pedro Marques, eu sou professor adjunto do Departamento de Engenharia Leitrotécnica aqui da Escola Superior Técnico de Gestão do Politecnologia e vou ser então o responsável pela moderação desta sessão. Gostaria então de agradecer a vossa presença e em particular ao nosso convidado, o Bruno Faustino. O Bruno Faustino, passando aqui por uma breve apresentação para o ficarem a conhecer um pouco melhor, desempenha funções como diretor da Unidade de Negócio de Hidrogênio da PRF, Paulo Rui Ferreira. Licenciou-se em Engenharia Leitrotécnica pelo Instituto de Politecnologia em 2013. Iniciou a sua carreira profissional na PRF, no Departamento de Manutenção, nesse mesmo ano, e em 2018 é convidado para chefiar o novo departamento dedicado exclusivamente ao hidrogênio, tendo desde então assumido a direcção desse departamento. Portanto, o nosso orador, o Bruno Faustino, vai então abordar esta temática durante aproximadamente 30 minutos. Durante a sessão podem ir colocando as questões no chat, caso já esteja a questão resolvida, que estará aí no lado direito do vosso ecrã, para depois no final possam ser tiradas todas as dúvidas e gerado aqui um debate que se pretende também que seja o mais produtivo possível. Antes de dar início à nossa sessão, aqui só algumas informações em termos de oferta formativa, portanto, aproveito para vos informar então que estão abertas as inscrições para o curso de preparação, pois é uma ordem dos contabilistas certificados, que vai ter início no dia 10 de Abril, e podem obter mais informações sobre estas e outras formações na página, no website da LAB Business School, portanto, onde têm todos os detalhes. Vou dar então agora, passar a palavra ao nosso orador, ao Bruno Faustino, que irá então falar-nos sobre o hidrogênio verde. Portanto, boa tarde Bruno, a partir deste momento o palco é teu. Boa tarde, muito obrigado. Bom, antes de mais agradecer também este convite à LAB Business School e a sua apresentação. e vamos começar por mostrar um vídeo institucional da nossa empresa e depois farei uma apresentação mais focada no produtos e serviços em que estamos a trabalhar neste momento na área do hidrogênio. Próximo dia 10 de Abril, a partir de 3 décadas, a lot has changed in the way we perceive energy, from the way we gather it, to the way we actually use it, in all those steps, one thing matters the most, how can we make sure your energy gets to where it's supposed to be, and that's where PRF comes into play. PRF has been developing projects in several areas of the gas downstream sector, having already reached most of the continents, with subsidiaries in Spain, France, Angola, Mozambique, and Brazil, and headquarters in Portugal. PRF é uma empresa verdadeiramente verticalizada, oferecendo aos seus clientes soluções verdadeiramente de chave na mão, desde a engenharia, à construção e montagem, até à operação e manutenção e supervisão de todas as infraestruturas e equipamentos na área dos gases combustíveis. Mais do que um fornecedor de equipamentos e serviços, a PRF é verdadeiramente um parceiro dos seus clientes, encontrando caso a caso a melhor solução e o melhor serviço para as suas necessidades, deixando para o cliente apenas a preocupação no seu negócio e o foco no seu negócio. Operating in the market for 30 years, PRF works in a partnership manner with its clients, building a strong, long lasting and beneficial bond for both parties. We are working with companies such as PRF because what we are looking for, what I am looking for, not suppliers, I am looking for partners. And we together with PRF, Genver and PRF, we thought together a way to build offer to answer our customers because what our customers are waiting for are solutions for their mobility issues. Our growth over the years has been sustained by solid standards, always striving for excellence in services. The recognized success achieved by our company relies on five pillars that sustain PRF growth. Responsibility, solidity, the technological change drive, dedication to our clients, and an environmental responsibility sense. We've been together with PRF in our last 20 years. I remember, for example, the last retail station that we built very close to our offices with PRF. That is a state-of-the-art station, probably one of the best ones in Spain, not only on the technical aspects, but also in terms of volume is one of the most used retail stations for LC&G in Spain. So therefore having almost 500 clients fueling their cars and their trucks every day there, it was a really key project for us and we had to give the best of ourselves. And so we rely on PRF to build the station too. And together, I think we had tremendous success with the station. We have branches in the case of more gas everywhere in France, in the UK, in Italy, in Portugal, in Spain. And PRF has always respond to our requirements in all those countries. The continuous search for new solutions, new products, and new technologies available in the market allowed the company to remain at the edge of the technology and know-how regarding fuel gases, presenting nowadays a unique range of value added products and services. A PRF is, without a doubt, one of the most relevant companies and with a very positive contribution to the development of all this sector. By the technical knowledge, by the technology and the technology of all the sector, and also by the experience that has been accumulated over the years in the development of various projects in all the country. It is a satisfaction to see that companies that have followed the project of gas natural in Portugal since the beginning of the day, are, today, companies that are also capacitated in markets externes. And we believe that this knowledge, and the competencies developed in the project of gas natural in Portugal will also be able to achieve the possibility of the PRF growing there outside, but keeping in the national territory, and this is a satisfaction, keeping in the national territory companies that believe we are prepared with all the technological knowledge, that are technically competent, and that are also competitive, and therefore support the future and the future challenges that the natural gas sector presents. Our turnkey solutions cross all areas and include engineering and project design, regasification plants, refueling stations, LNG, CNG, renewable solutions, hydrogen and biogas, bunkering systems, support to gas distribution companies, gas regulation and metering stations, distribution network, maintenance and assistance, metrology services and Metro Mozambique in the LPG sector, cylinders requalification, storage, bottling plants, distribution, pro gas, Angola. PRF is not only a service provider, but also a certified equipment manufacturer, bringing its own knowledge to the way people produce specific components and systems that can maximize the potential of each installation. PRF has developed an online platform, webcop, capable of monitoring in real time the installations per client request, bringing downtime and technical support to a completely different level. The PRF has many years worked and collaborate with the GALP in various projects, from the most traditional projects, to more disruptive and innovative projects. In this case, I can talk more about GNL, GNC, parts of natural gas, but, acima de tudo, encaramos a parceria com a PRF como uma parceria de futuro, uma parceria que vai estar claramente alavancada na inovação e na disrupção que podemos fazer neste sector. Para a PRF, o ambiente e a segurança são valores maiores e queremos contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente onde vivemos. Também para os gases renováveis, a PRF desenvolve soluções completas, desde a produção, a armazenagem, a distribuição e a utilização de biogás e de hidrogênio. Continuaremos focados nos nossos clientes e queremos continuar a ser um parceiro de referência pela qualidade, pela responsabilidade e pela inovação. e a gas service provider, we believe we have the opportunity and the duty to contribute to a better environment. Each time our partners create new ways of bringing cleaner energy to life, we also create new ways of getting it to where it's really needed, to people. ERF, move with us towards the future. Obrigado. Penso que existe um problema com o chat das perguntas, por isso agradecíamos a quem quisesse participar e colocar questões, que se fizesse o favor teria de enviar para madalena.inverno, arroba leiria.bschool.com Se fizesse o favor. Então, retomando o tema que aqui nos trouxe, na PRF estamos atualmente muito focados nesta nova área de negócio de gases renováveis, não só o hidrogênio, como vou apresentar hoje, mas também o biometano, biogás, todos os gases de combustível de carbono serão bastante importantes nesta transição energética. Obrigado. Vou falar-vos aqui um bocadinho da nossa história. A PRF tem 30 anos feitos no mês de Fevereiro e queria deixar-vos aqui os principais marcos da nossa história. Fomos fundados em 91, tal como dizia. Em 99 realizámos o nosso primeiro projeto de gás natural que foi feito em Portugal. Foi um marco muito importante para a PRF. permitiu-nos crescer e atuar noutros países, como no Brasil, por exemplo, em 2005. E a partir daí, em 2008, abrimos as nossas filiais em Moçambique e Angola. Em 2014 fizemos um projeto bastante interessante, o primeiro no mundo, que foi o nosso gasoduto virtual para a Ilha da Madeira, em 2014. E mais recentemente, em 2017, participámos numa operação de Bunkering. Bunkering é o fundecimento de gás a navios. E em 2020, iniciámos o nosso primeiro projeto de hidrogênio em Portugal, que já vos falarei mais adiante. E hoje procuramos novos mercados, novos produtos, novas soluções e queremos desenvolver o melhor produto possível. Na área do hidrogênio, onde é que nos situamos? Temos toda a parte de engenharia e desenvolvimento de projeto, que é o início, é onde começa qualquer projeto. É na parte de estudo, desenvolvimento, definição da tecnologia. E por aí conseguimos criar todo o projeto, toda a base que nos permita realizar projetos de injeção de hidrogênio na rede, por exemplo. Produção de hidrogênio com recurso à energia renovável, quer seja hídrica, eólica, fotovoltaica. Temos também a parte de compressão e armazenagem de hidrogênio, fornecimento de hidrogênio e pilhas de combustível. E uma parte muito importante que será certamente a mobilidade das estações de abastecimento de hidrogênio. Ou seja, a parte da engenharia e desenvolvimento de projeto, quando eu falava, é a base, é onde definimos qual a tecnologia que vamos utilizar, o estudo económico e tecnológico, engenharia de detalhe, gestão e motorização, planeamento do projeto e certificação. É nesta fase também que se insere uma etapa muito importante deste tipo de projetos novos, que é o licenciamento. E é esta parte da engenharia e desenvolvimento de projeto que fazemos aqui no PRF que permite que consigamos materializar todos os projetos. Ou seja, com este departamento, ou com este produto, conseguimos ajudar os nossos clientes a definir completamente os objetivos e as necessidades do projeto de A a Z, para que o resultado final seja o esperado. Produção de hidrogênio. O hidrogênio, ou seja, existem várias maneiras de produzir hidrogênio, existem maneiras, a eletrólose já existe há dezenas de anos, mas para que o hidrogênio seja verde e que seja um gás completamente renovável, tem que ser aliado a uma fonte de energia renovável. Por isso estes projetos só fazem sentido se tiverem ou energia fotovoltaica, como dizia, energia eólica, hídrica, ou eventualmente energia da rede, suportada por certificados de origem do produtor. Existem outros processos, como o steam e tank reforming, que permite retirar o hidrogênio a partir do gás natural, mas a grande desvantagem desse tipo de procedimento é que existe libertação de CO2 e se queremos reduzir a nossa pegada carbónica, se queremos ir rumo à descarbonização, a maneira ideal é com a utilização de hidrogênio verde. Aqui neste slide, como explicava, podemos retirar o hidrogênio do biogás ou do biometano, após purificação, ou do gás natural, diretamente, mas o foco para os próximos tempos será certamente a eletrólise com a utilização de água e de eletricidade renovável. Tem sido feito um grande investimento na otimização do processo de eletrólise, de modo a podermos utilizar não só água da rede ou água potável, mas também água proveniente de hectares ou de pedreiras, uma variedade diferente de funcionamento de água, para que não utilizemos água potável, que é um bem tão importante. Continuando a nossa apresentação, um dos produtos muito importantes é a compressão e o armazenamento de hidrogênio. O hidrogênio é uma energia, podíamos armazenar a energia elétrica, obviamente que podíamos, mas a compressão e o armazenamento de hidrogênio é muito mais fácil, na nossa opinião, permite uma solução mais versátil, permite uma maior escalabilidade da solução, permite até alguma sazonalidade na armazenagem, por exemplo, conseguimos no verão, no verão é quando temos mais energia fotovoltaica disponível e o projeto ideal seria armazenar toda a energia fotovoltaica que produzimos no verão, armazená-lo em hidrogênio e depois ou injetamos na rede de gás natural ou voltamos a produzir energia elétrica com recurso a uma pilha de combustível. Voltamos, aí já está na rede elétrica, há uma variedade enorme de opções. O hidrogênio tem essa vantagem porque permite aliar dois setores muito importantes que é a energia elétrica e a rede de gás natural no país. Neste slide dividimos a compressão em três pressões típicas, ou seja, aplicações de baixa pressão, chamemos-lhe assim, até 30 bares, em que é a pressão ideal para a injeção do hidrogênio na rede de gás natural, ou seja, permite muitos dos eletrolisadores, ou a grande maioria dos eletrolisadores hoje em dia, já têm uma pressão de saída de 30, 50 bares e dispensam com pressão e podemos injetar e utilizar o hidrogênio diretamente. A 30 bares podemos armazenar também num tanque que chamamos de tradicional. Depois temos média pressão de 100 a 500 bares, ou seja, a rede de transporte de gás natural no país encontra-se mais ou menos entre os 70 e os 80 bares, por isso é necessário comprimir o hidrogênio produzido para o podermos injetar, mas também os veículos pesados, como autocargos, camiões, necessitam de uma pressão de abastecimento de 350 bares, por isso este escalão de pressão intermédia. E depois temos alta pressão, entre 700 e 1000 bares, que, como bem saberão, os automóveis ligeiros têm uma pressão de abastecimento de 700 bares, e por isso necessitamos de comprimir e armazenar a uma pressão superior para podermos fazer o abastecimento. Aqui, resumidamente, tanques de baixa pressão permitem armazenar-nos até 30 bares. O estrelas de transporte, atualmente, circula no país a uma pressão de 200 bares, possivelmente 300, como é o caso dos megs, e a média e alta pressão de 500 a 1000 bares para aplicações na mobilidade. A compressão a esta elevada pressão permite-nos armazenar a maior quantidade de produto possível. Se virmos a imagem do lado esquerdo, é um tanque de baixa pressão, um tanque daquele tamanho, com cerca de 10 metros de altura, armazena cerca de 10 kg de hidrogênio no máximo. Mas um cilindro, como os do lado direito, muito mais pequeno, permite armazenar 20 kg, por exemplo. Injeção na rede. Aqui, como referi no início da apresentação, temos um projeto a decorrer desde 2020, é o Green Pipeline Project no Seixão. É um projeto de injeção na rede, a uma escala, um projeto piloto, não diria laboratorial, que já envolve um número considerável de clientes, mas foi instalada uma unidade de produção fotovoltaica. Com essa unidade de produção fotovoltaica, com baterias, alimentamos um eletrolisador relativamente pequeno, que produz 1 kg hora. E com esse hidrogênio produzido, vamos injetar numa rede de cerca de 80 clientes domésticos para testar, na prática, o efeito da mistura e da injeção de hidrogênio na rede de distribuição de gás natural. Considerámos este projeto muito importante, porque é o primeiro, e também porque conseguimos envolver todas as entidades para que o projeto tenha resultados realmente satisfatórios. Ou seja, temos a nossa parte das infraestruturas, obviamente. Temos o operador da rede de distribuição, que quer comprovar que as suas redes estão perfeitamente aptas a receber hidrogênio. Temos os consumidores finais, que terão uma mistura de até 20% de hidrogênio nos seus equipamentos domésticos. Teremos órgãos de inspeção que irão monitorizar o efeito da mistura nos equipamentos de cada cliente. E este projeto a correr bem, que acreditamos que ocorrerá, será escalável no escala superior. Ou seja, aqui em resumo um pouco do que eu referia. Este projeto não tem compressão, ou seja, temos eletricidade renovável a partir das pães fotovoltaicos. Fazemos eletrólise para que o hidrogênio produzido seja verde, com uma pureza desejável. Tem um pequeno buffer de armazenagem e é injetado na rede de distribuição. Existem várias vantagens, mas a grande vantagem da injeção de um gás com baixa de carbono ou sem carbono na rede de gás natural é que permite ir progressivamente descarbonizando a rede de gás natural no país. E, por um outro lado, permite também compensar a balança energética do país. Ou seja, nós não produzimos gás natural em Portugal, teremos que o importar. E se injetarmos 10%, 20% de hidrogênio na nossa rede de gás natural, são menos 20% de importações. Permite-nos uma maior autonomia energética, obviamente, mas também, como dizia antes, permite interligar setores que eram tão distintos como a energia e o gás. Através do hidrogênio podem funcionar simultaneamente e serem complementares. Como vou explicar mais adiante na apresentação, um grande problema que as energias renováveis têm atualmente é o facto de, por vezes, haver demasiada produção para o consumo que estamos a ter atualmente e a injeção na rede permite que essa energia elétrica não seja desperdiçada, possa ser produzida de hidrogênio e que esse mesmo hidrogênio seja injetado nas redes de gás natural. Um outro produto no qual acreditamos muito é a mobilidade a hidrogênio. A PRF projeta e constrói estações de abastecimento de gás natural comprimido, que é muito idêntica com as devidas salianças aos postos de abastecimento de hidrogênio. Com licença, mas desculpe. Temos um ponto importante neste produto é que temos em Portugal um fabricante de veículos a hidrogênio, Salvador Caetano ou Caetano Bus, como quiserem chamar. Já tem a solução. Já existem autocarros. Brevemente, ou penso que este ano, Salvador Caetano também irá importar os primeiros veículos ligeiros a hidrogênio, o Toyota Mirai, mas não há estações. Por isso, acreditamos muito na mobilidade a hidrogênio. O hidrogênio permite nos veículos pesados maiores autonomias, permite tempo de abastecimento muito, muito inferior ao carregamento elétrico, ou seja, o mesmo autocarro elétrico demora cerca de 6 ou 8 horas ficar com a sua total autonomia, enquanto um autocarro de hidrogênio com muito mais autonomia é abastecido em cerca de 15 minutos. Por isso, esta é uma solução que faz todo o sentido para descarbonizar o transporte de passageiros no centro das cidades e até quando começar a existir uma rede de postos de abastecimento considerável irá permitir Lisboa-Porto, Porto-Madrid, etc. E permite que comecem a ser utilizados mais veículos, camiões, veículos ligeiros. Por isso, na PRF queremos desenvolver as estações de abastecimento de hidrogênio. Temos, vamos fabricar aqui na PRF, ainda no primeiro semestre deste ano, uma estação portátil para que possamos começar a fazer testes com autocarros, com veículos ligeiros, de modo a poder demonstrar, quer em cidades, câmaras como Lisboa, Horto, etc., que o hidrogênio está aí, que vem para ficar e que é uma alternativa muito importante aos transportes e, acima de tudo, a descarbonização, permite a descarbonização. Então, como dizia, projetamos postos e construímos postos. Os postos de abastecimento de hidrogênio vêm quebrar aqui um pouco o paradigma dos combustíveis tradicionais, em que gasolina e gás óleo eram fabricados ou são produzidos em grandes refinarias e depois transportados para todo o país. Com o hidrogênio e com a hipótese de produzir localmente o nosso hidrogênio com recurso à energia renovável, certamente queremos ter estações com produção própria perto de parques fotovoltaicos, perto de parques eólicos e onde será possível abastecer os veículos, mas também, certamente, com todos estes projetos que se fala de larga escala no país, haverá hidrogênio disponível que possa ser comprimido e transportado via trailer e, por isso, fornecer vários postos de abastecimento. Um outro produto não menos importante é o fornecimento de hidrogênio em pilhas de combustível. Este produto, como eu referi há pouco, permite fornecer energia a locais remotos, ok? Não depender, nem só, não depender das baterias... ...de energia, muitas horas de produção de energia que não conseguimos injetar na rede... Peço desculpa... Peço desculpa, houve aqui um... ...as horas de consumo, as horas de vazio, digamos assim, da rede... ...a energia... Peço desculpa, houve aqui um problema com a nossa apresentação, mas, como estava a dizer, o abastecimento e a utilização do hidrogênio para alimentar pilhas de combustível e, portanto, permite abastecer, fornecer eletricidade a sítios remotos, ok? Que não estão ligados à rede ou que não têm baterias ou que têm bastante energia eólica ou fotovoltaica e precisam de armazenar essa energia para utilizar à noite, por exemplo, bem como fazer um peak shaving da rede elétrica. Sabemos que existe um problema, como o referia nas renováveis, possivelmente à noite, em vazio e super vazio, há um excesso de produção e essa energia não consegue ser vendida, não consegue ser injetada na rede e o hidrogênio permite armazená-lo. Para terminar, mostro aqui neste slide algumas das associações onde fazemos parte, a Associação Portuguesa para a Promoção do Hidrogênio, claro está, entre outras as associações europeias, a Associação Portuguesa de Energias Renováveis, da Associação Ibérica para a Mobilidade da Gás e queria agradecer-vos a vossa atenção e estarei disponível para responder a todas as perguntas. Muito bem, então, muito obrigado Bruno pela excelente apresentação. Isto realmente é um tema muito vasto que cruza aqui uma série de questões da mobilidade à indústria, as renováveis, a todos estes desafios da descarbonização que nós temos e teremos nos próximos anos. Eu acho que foi possível fazer uma... ter uma panorâmica geral também da evolução da PRF. é sempre importante, temos este conhecimento, ainda mais em uma empresa aqui da nossa região, de como começou a evolução que foi tendo ao longo dos anos e que tem tido uma postura, eu como observador, digamos assim, tenho sido dado a observar de constante acompanhamento das tendências e evolução e colaboração a todos os níveis, mesmo com as instituições de ensino, que é muito bom em termos de investigação e projetos dessa natureza. Portanto, acho que foi dada aqui uma panorâmica geral da evolução da empresa, do ramo da atividade, dos desafios que tem, das várias abordagens relativamente ao hidrogênio, o hidrogênio verde, que é o tema que nos traz aqui hoje, produzido com fundos de energia renovável. Portanto, acho que deu para contextualizar aqui um pouco esta temática, embora, obviamente, não é possível num curto espaço de tempo aprofundarmos aqui estas questões. Portanto, agradeço ao Bruno por ter feito esta apresentação e acho que deu para todos ficarmos um bocadinho mais inteirados deste assunto. Pronto, nós estamos aí com um problema no chat. Vou voltar aqui a relembrar o e-mail. Por favor, metam as vossas questões para madalena.inverno arroba leiria b school portanto s-c-h-o-o-l .com ok? madalena.inverno arroba leiria b-school tudo pegado, portanto não leva aqui nenhum ponto, só leva o .com e-mail metam as vossas questões por e-mail que a Madalena depois consegue fazer-me chegar essas mesmas questões para eu colocar aqui ao Bruno. E eu se calhar vou começar já aqui, temos aqui uma pergunta, uma pergunta aqui no nosso, que foi enviada já aqui pelo Leandro Monteiro e que eu vou passar aqui a tentar apresentar ao Bruno, em que ele refere-te a fazer uma tese mostrada na área do hidrogênio verde, muito bem, parabéns. A tecnologia, e pergunto o seguinte, a tecnologia do eletrolizador está suficientemente eficiente e evoluída para podermos realizar eletrólise de água sem recursos a fontes não renováveis de energia. Eu não sei se ele aqui não queria dizer recursos a fontes renováveis, bom, a energia. Penso que no essencial o que ele pretende questionar é se realmente a tecnologia dos eletrolizadores está suficientemente robusta para podermos utilizar. Bruno. Ok, obrigado pela... Conseguem ouvir-me? Sim. Ok, obrigado pela questão. Sim, a tecnologia, existem atualmente as duas principais tecnologias de eletrólise, é a alcalina, com cerca de 100 anos talvez, e a tecnologia PEM, que é uma tecnologia mais recente, mais moderna, permite outra modularidade da produção, mas independentemente de utilizar energia renovável ou não renovável, a eficiência é a mesma. O que é que acontece? Com o parque fotovoltaico próprio teremos um custo de energia muito mais baixo se tivermos que comprar energia à rede, sendo renovável ou não. Ok, a eficiência do equipamento é a mesma. Ok. Ele questiona-nos aqui também sobre se a PRF constrói eletrolizadores. Penso que a resposta... Não, não construímos, não construímos, não somos, não disse na apresentação, mas somos integradores, ou seja, não temos nenhuma exclusividade com nenhum fornecedor. E se para o projeto A é melhor um eletrolizador alcalino com uma determinada produção, o projeto B pode ser um eletrolizador PEM de outro fabricante. Mas não construímos. Para já não construímos. Quem sabe no futuro. Não é tão difícil assim, mas existe desenvolvimento. Claro. Outra questão aqui também muito pertinente e metemos sempre aqui o dedo na ferida, relativamente aos custos de produção de hidrogênio verde. Isto obviamente depende um bocadinho da forma, da origem da energia renovável, digamos assim. Mas há... Podíamos dar aqui à nossa Anabela Veiga alguma indicação, alguns valores relativamente a isso ou não? Podemos. Vai de 1 a 10, quase. Não. Para produzir 1 kg de hidrogênio necessitamos de 50 kW, ok? É um consumo energético bastante elevado. Neste momento, na Alemanha, por exemplo, para abastecer um veículo custa cerca de 10 euros o quilo, 15 euros o quilo. Não há um preço... O preço não é nada convidativo. O hidrogênio verde ainda mais caro é, mas ainda hoje de manhã falava com um grande fabricante de eletrolisadores e a tendência é para 2025, 2030, se consiga reduzir o custo para cerca de 1,5 euro a produção. Há o que teríamos que juntar, a compressão, o armazenamento e a infraestrutura, mas dentro de alguns anos estes custos, o preço irá reduzir substancialmente, claro. Muito bem. Por isso é que eu dizia, não há um preço tabulado, vai de 1,5, pode ir de 1 euro a 20 euros. Há para todos os gostos. Dinâmico. Muito bem. Temos aqui outra pergunta da Susana Rodrigues e que mete também aqui alguns pontos que são muito pertinentes. Para quando o uso da energia de hidrogênio em uso doméstico e se não é perigoso? O que é que nos podes esclarecer sobre isto? Ser perigoso é relativo, não é? Temos que ter... Não temos que ter medo, temos que ter respeito. Em casa já utilizamos gás natural, gás propano, temos carros a gasolina, temos carros a diesel. Ou seja, todas essas infraestruturas, mesmo uma infraestrutura doméstica de gás natural tem bastantes cuidados e cumpre certos requisitos. Para o hidrogênio é a mesma coisa, até mesmo, falando por exemplo da espessura dos tubos, são muito mais peses, há muito mais requisitos de segurança para o hidrogênio do que talvez para outros combustíveis que não são menos perigosos do que o hidrogênio. Ok, o hidrogênio tem a sua especificidade, é uma molécula muito pequenina que dissipa-se, mas, tal como o gás natural é mais leve que o ar, se houver uma fuga, dissipar-se-á mais rapidamente do que se for uma garrafa de propano, por exemplo. Muito bem. E temos agora aqui também três questões do Paulo Guerreiro, também todas muito pertinentes, em que diz o seguinte, relativamente ao licenciamento, se existe já um quadro legal completamente definido, ou seja, eu tinha aqui também essa questão para fazer, que é se a legislação atual não é uma barreira à massificação da utilização de hidrogênio. Portanto, se a legislação já está suficientemente composta, digamos assim, para viabilizar estas questões. Não, a resposta objetiva é não. Em agosto de 2020, saiu o Decreto-Lei 62 de 2020, que permite a injeção, permite a registar a produção de hidrogênio ou de outros combustíveis gasosos com baixa de carbono, permite a sua injeção na rede ou incorporação, digamos assim, na rede de gás natural. Isso é um Decreto-Lei geral, falta agora a regulamentação específica que irá determinar possíveis pontos de injeção, porcentagens máximas de injeção, como é que será feita a faturação aos clientes, no fundo, se é que esse ponto passará até o cliente final, uma vez que o cliente tipicamente paga energia, paga em kWh, seja gasto, seja eletricidade, tudo isso ainda falta regulamentar, sim. Mas o primeiro passo está dado. Certo. Há aqui outras perguntas também mais técnicas, mas também muitíssimo interessantes. Relativamente à eletrolise da água não potável, qual o grau de pureza requerido para os eletrolisadores, para funcionar os eletrolisadores, no fundo, para a água fornecida? Portanto, isso é uma questão que nós realmente falamos, ok, a base é a água, mas depois há aqui a questão que não pode ser uma água qualquer. A entrada do stack, que é a parte interior do eletrolisador que faz a separação da molécula da água, a água tem que ser ultra, ultra pura, obedece a uma norma muito específica, que determina o grau de pureza necessário à eletrolise e que permita que o eletrolisador tenha uma vida útil de 100 mil horas, por exemplo. Se não temos um bom sistema de filtragem e purificação, vamos degradar as membranas, para o mesmo hidrogênio produzido irá necessitar cada vez mais energia e vai tornar o equipamento ineficiente. Tipicamente, os fabricantes, para darem garantia do seu eletrolisador, já fornecem também o seu próprio sistema de tratamento de água e sabem que a saída do sistema de tratamento tem a pureza necessária. Mas sim, a água tem que ser ultra pura neste momento. Muito bem, temos aqui mais uma pergunta do Paulo para terminar. Cilindros de utilização acima de 300 VAR, mesmo em bancos estacionários, estão a utilizar cilindros de aço ou de carbono? Existem quatro tipos, ok? Os cilindros de armazenagem estão divididos em tipo de 1 a 4, em que o tipo 1 eram os cilindros que eu mostrava em aço, o tipo 4 são totalmente em compósito. Depois temos o tipo 2 e o tipo 3, que têm outras fibras, que têm outros reforços, têm outra estrutura de construção. Neste momento até 300 VAR ainda utilizamos aço. Temos o último bloco de garrafas que produzimos. Está certificado para 300 VAR e fez provas a 400 e qualquer coisa VAR, por isso ainda utilizamos, para estas expressões mais baixas, utilizamos em aço. O depósito dos veículos, dos autocarros, dos veículos ligeiros. São depósitos em tipo 4, são depósitos em compósito, porque ter cilindros de aço no veículo iríamos acrescentar demasiado peso ao autocarro ou ao veículo ligeiro. Mas sim, depende das expressões que estivermos a falar e da aplicação. Sendo estacionários, a utilizar cilindros em aço ou até 400 VAR não existe problema nenhum, e é a solução mais económica atualmente. Muito bem. Temos aqui outra questão do Ricardo, o Chita, em que ele questiona se existe algum estudo fidedigno que permita ter uma estimativa a 5 a 10 anos do custo do quilograma de hidrogênio na Europa. Portanto, ele refere aqui exatamente que o custo atual leva a que, no ramo dos transportes, seja ainda considerada uma tecnologia cara, quando comparado com outras. Claro que o custo poderá estar relacionado com os custos de produção, mas é possível neste momento ter uma estimativa, portanto, a 5 a 10 anos do custo do quilograma de hidrogênio na Europa. Sim, tal como dizia há pouco, no horizonte a 2025, 2030, vamos conseguir produzir, ok? Não é na bomba de abastecimento, mas vamos conseguir produzir com hidrogênio, vamos conseguir produzir a um custo de cerca de 13 euros o quilo, possivelmente, e o objetivo seria 1,5 euro o quilo. Mas está diretamente, depende diretamente do custo de energia elétrica à entrada do equipamento. Exatamente. Mas este fabricante com que falámos hoje estão a aumentar a capacidade de construção de eletrolisadores para ter um fator de escala superior, estão a cortar nos metais nobres que usam dentro das teques para a separação da molécula da água, ou seja, se não utilizarmos metais nobres o custo de produção dos eletrolisadores diminui e o custo porquilo também será certamente inferior. Sim, existem vários estudos publicados até pela Hydrogen Europe que dão uma boa aproximação ao que será o custo daqui a 2, 3, 5 anos. São esses mesmos estudos que há 2 anos atrás diziam que agora íamos estar nos níveis onde estamos atualmente. Por isso é que diria que fontes como a Hydrogen Europe têm estudos bastante finos. Muito bem. Outro tema aqui um bocadinho mais relacionado, feito pela Camila, relacionado aqui com a parte ambiental, que ela gostava de saber qual o destino que dão a água como co-produto da produção do hidrogênio, se tens alguma indicação sobre isso. Como co-produto? Não percebi. Eu penso que é como resultado da produção do hidrogênio. temos a água... E temos o oxigênio. Sim. Ok. O oxigênio pode ser aproveitado, sim. Os eletrolisadores produzem o hidrogênio a uma pressão de saída de 10 bar, 30 bar, mas o oxigênio sai à pressão atmosférica. Poderíamos aproveitar esse hidrogênio, obviamente, mas teríamos de o purificar, teríamos de o comprimir, teríamos de o secar e tudo isso é um encargo extra que irá aumentar o custo do nosso equipamento. Mas, imaginando que o eletrolisador é colocado junto a uma etar, essa saída de oxigênio poderá alimentar diretamente a etar e auxiliar na purificação da água de etar, por exemplo. Tem muito a ver com a localização e com o nível de investimento que teremos que realizar e a pureza a que queremos o oxigênio que sai do eletrolisador. Muito bem. Neste momento não temos aqui mais questões, mas eu tenho aqui uma questão mais geral, porque algumas das pessoas que nos estão a ouvir certamente empresários ligados a uma industrial e que eventualmente gostariam de, se não é que não pensaram já, mas gostariam de ter algumas indicações de como é que podem preparar a sua empresa para a utilização de hidrogênio. Obviamente isto depende muito dos processos produtivos, depende muito da parte mesmo da questão da mobilidade, mas por onde é que achas que poderiam começar, quais os desafios também que estão associados a isto em termos mais da utilização final relacionada com a indústria, pensarmos aqui na indústria transformadora? Sim, não só na indústria transformadora, mas também na parte logística. Um grande mercado, como é o caso dos Estados Unidos e como vi na Alemanha e na Bélgica, é a utilização de empilhadores a hidrogênio, por exemplo, parques logísticos de alimentos, por exemplo, onde antes utilizavam empilhadores elétricos e que tinham que ou trocar baterias ou esperar que carregassem durante X horas, atualmente usam empilhadores a hidrogênio e a partir de um determinado número de empilhadores, ok, para um empilhador não faz sentido, mas se estivermos a falar de 50 empilhadores já é um negócio, existe poupança. Uma nave logística com alguns megawatts de fotovoltaica instalado para autoconsumo consegue também combustível para os seus empilhadores. Isso é uma hipótese. Outra hipótese, claramente, cimenteiras, vidreiras, toda a indústria transformadora não está tão desenvolvida ainda. Os equipamentos de queima são equipamentos sensíveis. Não basta só, como referíamos há pouco, injetar no gás natural quando sair a regulamentação. Até podemos injetar 20% na redistribuição, mas se houver um motor de cogeração numa indústria perto, possivelmente esse motor de cogeração não admite mais que 1%. Ou seja, para cada indústria individualmente ainda tem que ser visto caso a caso, equipamento a equipamento, porque carece ainda de desenvolvimento. como é claro, não teríamos todas as respostas de ontem para hoje. Mas sim, sabemos que a SESIL já fez experiências com injeção de hidrogênios em fornos. Há outras empresas a olhar para isto, obviamente, e pensamos que é uma oportunidade, sim. Muito bem, então, se calhar... Queria acrescentar, uma vez que parte do público são empresários, já existem ou vão existir incentivos à descarbonização por parte do Governo de linhas como o P.O.C. Ur, por exemplo, que termina agora em Abril, mas que carecia de uma inscrição prévia na DGEM, mas avisos como o P.O.C. Ur, que eram específicos para produção de hidrogênio e autoconsumo. E se houver um apoio no CAPEX, no custo do equipamento em si, torna mais fácil a implementação do hidrogênio nas indústrias portuguesas. Muito bem, então, temos aqui, vamos terminar aqui com uma pergunta também que é bastante interessante, que realmente convém até termos esta noção, em que a Ana Bela Veiga questiona-nos qual o volume de água necessário para produzir um quilograma de hidrogênio. 9 litros, 10 litros de açúcar. A física não pode termos um quilo de hidrogênio, o moleque é H2O, precisamos de 9 litros. Muito bem. Muito bem. Então, se calhar, e dada a hora que estamos, acho que podemos passar aqui à sessão, se calhar, de encerramento e dar por terminada esta sessão de Out of the Box, em que mais uma vez agradecemos então a presença do Bruno Faustino e de toda a equipa da PRF e obviamente o público que assistiu a este seminário, a este evento e que apareçam mais vezes. Obrigado pela vossa colaboração. Pedimos desculpa por este pequeno problema técnico aqui com o chat, mas há coisas que às vezes nós não conseguimos, por mais que tivéssemos preparado, há sempre pequenas coisas que nos recapam. Por alguma razão não quis colaborar connosco. A Lei de Murphy às vezes tem nestas coisas. Portanto, resta-me desejar a todos um resto de uma boa tarde, quase noite, agora a noite já vem mais tarde também. e vemo-nos por aí. Muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado Bruno por tudo e vamos falando. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Se houver mais questões, estamos totalmente disponíveis para esclarecer. A Madalena pode partilhar o meu e-mail e terei todo o gosto em esclarecer outras questões. Peço desculpa pelo meu nervosismo no início da apresentação, mas muito obrigado e agradeço a oportunidade e é um orgulho poder participar num evento como este. Obrigado. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.